Sou um pouco magro. O que eu tenho que fazer para ganhar mais massa muscular? Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do Aene Responde. E hoje aqui eu vou compartilhar uma dúvida do Ian Anri. Ele me mandou pelo Instagram e ele fez a seguinte pergunta. Cara, como é que eu faço para ganhar mais músculo nessa quarentena? Porque eu sou um pouco magro. Então vamos lá. Antes de você querer pensar já no topo, na fase final, do resultado final, você precisa entender que tem um percurso para chegar lá. Então a galera continua ainda pensando só no resultado final e não é bem assim. Então antes de você querer ganhar massa muscular nessa quarentena, você precisa ter os aspectos básicos bem resolvidos e definidos. Quais são eles? Um hábito alimentar saudável, uma rotina de treino, uma rotina de atleta profissional sendo executada corretamente e diariamente, tá bom? Esse é o primeiro passo, cara. Então se você não tem esse passo, esquece essa questão de querer ganhar massa muscular ou diminuir o percentual de gordura, enfim, enfim. Primeiro começa com o básico. Qual que é o básico? Ter uma alimentação equilibrada e saudável, que isso já venha a ser uma rotina, tá? E também ter uma rotina em relação aos treinamentos. Você está executando os treinos de forma específica para a tua evolução como atleta, tá bom? Esse é o primeiro passo, fazer o básico, tá bom? Agora em referente ao ganho de massa muscular, o ganho de massa muscular é um processo, é um processo lento que precisa ter uma constância. Então você tem que estar se alimentando e treinando de forma constante, tá? E tudo isso tem que ser feito de forma específica. Então a nutricionista vai elaborar uma dieta específica para você, para o teu ganho de massa muscular, vai colocar os nutrientes necessários para você aumentar a massa muscular. O treinamento nessa quarentena que precisa ser feito são treinos curtos, intenso, porém essa intensidade tem que ser elaborada de forma específica. Não tem como chegar aqui e falar, ó, é isso e isso. Não, não tem. Vou ter que avaliar e saber quem é você, qual é a tua posição e daí então elaborar um treino específico para isso. Para o ganho de massa muscular, nesse momento da quarentena, vai depender do que você tem para treinar, qual o tipo de carga, qual é a quantidade de carga que você tem. Sabendo disso, aí então eu vou conseguir elaborar um treinamento mais específico, tá bom? Então a grande sacada desse vídeo é, não fique pensando apenas no ganho de massa muscular, faça o simples bem feito, faça o básico bem feito e daí então você vai agregando e somando diariamente, dia após dia, mês após mês, tá bom? Então é isso aí, espero que eu tenha colaborado com você e qualquer dúvida já sabe, entre em contato comigo que eu vou estar te respondendo com o maior prazer do mundo, beleza? É nóis, vejo vocês na próxima!